Finalmente chegamos ao nosso último unboxing antes do vídeo que tende a montar no computador. Esse é o último unboxing, a última peça que eu vou fazer unboxing para vocês e depois, se quiser, assistam o vídeo que eu tenho montando o computador, provavelmente entrará no ar uma semana depois desse vídeo aqui. Então, se inscreva no canal para estar aí por dentro e receber o vídeo, a notificação do vídeo, assim que ele entrar. Como vocês podem ver no canal, vocês podem clicar no card aí em cima, vai ter todos os vídeos de unboxing que eu já fiz dos componentes que eu comprei para esse computador e também mais unboxing de outras coisas que eu comprei já também, vocês podem verificar se vocês gostarem e tal, essas coisas, já deixa aquele like. Se não gostarem, deixa o like também, que eu sei que a minha cara pelo menos é um pouquinho divertida, tá? Não menos importante que outros componentes, a gente tem a nossa fonte de alimentação. Muitos anos o pessoal não dá muita importância, mas a fonte de alimentação é essencial para o computador. Lógico, sem ela você não vai fazer o computador funcionar anyway, né? Mas não só por isso, a fonte de alimentação, ela tem que ser bem planejada, porque tudo vai definir o que você quer colocar no seu computador e quanto que você pode gastar mesmo, porque se é uma fonte que aguente todos os componentes, você vai estar jogando dinheiro fora de uma fonte que não vai vai ser para tudo. O seu gabinete vai definir qual tipo de fonte você vai comprar, qual tipo de placa você vai comprar, ou sua placa, né? Qual tipo de fonte você vai comprar, qual tipo de placa você vai comprar, tudo por meio do tamanho, por ponto de capacidade, tudo, tudo. Ele influencia tudo. E a fonte não é, é um outro componente que também é influenciado por todas essas coisas. Então por que não dá tanta importância a ela? Vamos dar sim. E hoje eu estou trazendo para vocês aqui uma Corsair, uma Corsair, da série RM 750. O 750, ele é sobre a potência dessa fonte. Essa fonte, ela tem uma potência de 750 watts. 750, daí só eu vou utilizar, só vou utilizar uma placa de vídeo, não vou utilizar duas placa de vídeo, não vou utilizar tantas coisas, não vou fazer edição de vídeos muito pesados e tal, essas coisas, então eu não preciso de nada aqui muito mais alto que isso. Hoje eu tenho uma ponte de 500 e dá conta o suficiente. Então vamos lá, vamos abrir essa pequenina. Deixa eu dar um pouquinho de um aqui, eu vou rasgar o plástico aqui na pontinha. A embalagem dela bonitinha, Power Play, não sei porquê, mas sim, Power Play. Caraca, que bonita a embalagem dela, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês, olha isso. Que bonitinha a embalagem dela. Essa fonte, ela tem uma certificação 80 Plus, também aqui nesse cantinho aqui. O 80 Plus Gold, ele é uma certificação que estende para o rendimento da fonte. Então, porque, o que acontece? Os componentes, eles são preparados de vários materiais diferentes, né? E quanto melhor a qualidade, melhor o rendimento. Então, quando você for comprar uma fonte, dê preferência para as fontes de melhor rendimento. Existem tabelas no Google que podem te ajudar com isso, com os rendimentos da fonte. Essa fonte aqui, ela tem um rendimento médio, vamos dizer assim. Sem mais duas depois dessa certificação. São rendimentos de 95, 98% em cargão, sabe? Na pior das situações. Então, é muito bom olhar a certificação. Só que quanto, como eu disse, quanto mais barato de certificação, mais caro a fonte é. É sempre assim, uma coisa vai bater no outro no preço. Então, vamos tirar aquilo que vem dentro dessa caixa. A gente dentro dessa caixa, a gente vai vir com uma outra caixinha. Tem uma outra caixinha aqui. Essa pequenininha aqui, pelo visto, são os cabos. Mas vamos enxerar ela ainda agora. Tem uma coleçãozinha aqui com parafusos e também com abraçadeiras plásticas, tá? Ou zip-lock, como a gente gosta de chamar. E a porta-fonte. Tá aqui. E, não menos importante, importante a informação. E, de repente, eu vou ler isso. Aqui, eu vou dar uma olhada depois. Também tem um silica gel aqui. A silica é importante por causa de umidade. Prevido umidade. Vou colocar a caixa aqui no chão. A gente vai pegar essa pequena. Uou! Vamos lá. O que tem aqui nessa pequena? Ela tá bem protegida, tá? Pra quebra, sal, essas coisas. As coisas ficam bem boas, gente, de qualidade. Vamos tirar esse trem aqui. Eu não sei se eu vou conseguir tirar. Vai. Nossa, ela tá com cheiro de nova. Chega até de ser forte. Olha que bonitinha essa fonte, gente. Ela é uma gracinha, cara. Eu gostei dela. Tem... Por ser, escrito... Das duas direções aqui. Aqui a gente vai ter um... Tem uma etiqueta aqui que ele tá falando que a operação dela é silenciosa. Isso é importante. É muito interessante. Aqui tem um... Uma vitroinha de 180. Ela tá aqui falando que é silenciosa. Isso é interessante. Muito interessante. Ela é... Modular, né? O que que seria? Ela tem a... Opção de se encaixar os cabos. Eu não vejo aquele monte de cabo. Então, se você tiver alguma conexão que você não utiliza, você pode simplesmente não utilizar. E aí, fica mais limpo a sua utilização. Ela vai ter aqui um switchzinho de on-off, né? E também um cabo de conexão pro... Aqui ó, switchzinho de on-off e também o cabo de conexão do computador na tomada. No meu caso. Oi, Nando. Você veio ver como que tá... Você não acabou de ir no banheiro, meu? Você vai subir aqui? Tá puçando. Tá forte o cheiro, né? Então vamos lá. É... Gente, desculpa a bunda do nome. Ó. Nando, espera aí, vai. Isso. Depois a gente vê certinho como funciona pra isso que existem manuais e... Eu vou utilizar manual pra montar isso porque eu não sou tão expert assim, como eu já disse. E aqui a gente tem uma conexão enorme de cabos. Fica até despesada a caixinha. Ó, caminha da tomada. E a gente tem todos os cabos do computador. Eu preciso descobrir como funciona cada cabo desse. Tem a conexão pra fonte aqui. PCIe. Aqui é o que tá escrito. PCIe. Esse daqui tá escrito... Nada. Aqui é um que tá escrito. É PCIe. PCIe. Temos mais um cabo aqui que parece do mesmo rolê. A Nami realmente... Nami. Espera aí, vai. Bom, a gente vai ter um cabo do ATX, 24 pinos. A gente vai ter... Mais dois cabos EPS ATX 12V, 8 pinos. Depois a gente vai ter mais três cabos do PCIe. Também a gente vai ter um periférico de 4 pinos. Além disso, dois SATAs. Espera aí. Dois SATAs. E mais um SATA, quatro SATAs. Dois SATA, três. Um, quatro SATAs. Acho que é isso. Acho que entendi bem. Eu acho que eu posso ficar tranquilo. Pra montar o computador, acho que não vou precisar de mais cabos extras. Isso é bom, né? Porque... Porque se você compra o computador com essa montagem, você percebe que você vai ter que comprar outros cabos pro computador e... Não. Tem que conseguir encaixar certinho. Aí você percebe que vai ter que comprar outros cabos pro computador. E... Então... É bom já ter bastante cabos. Assim. É uma boa opção pra vocês. Se quiser uma ponte boa pra game, que aguenta muita coisa. Eu acho que essa ponte, inclusive, aguenta duas... 750. Eu acho que ela aguenta duas placas de vídeo, se você for utilizando. Fica aí a dica pra vocês. Espero que vocês gostem. Espero que tenham gostado do vídeo do unboxing. Foi um unboxing rápido. E até a próxima. É isso. Desculpem a participação da Nami. Nossa, eu tô enrolando a língua de tanto fácil. Desculpem a participação da Nami. Ela entrou aqui no meio. Que nada tá parado. Ela vê cabos, cajas, essas coisas. Fica toda doida. É que... E é isso. Deixa aquele like no vídeo. Também se inscreve no canal pra ficar aí notificado quando eu montar o computador e vocês verem explodindo, tá? Espero que não. É isso. Tá aí. Foi. Tchau. Tchau.